E você que acompanha a programação da nossa Rede Vida, o Canal da Família, eu, Padre Cleber Leandro, estou aqui no Santuário São Judas Tadeu, santo das causas justas e urgentes, santo das causas impossíveis, apresentando o seu impossível, o seu nome, o nome da sua família, rezando, orando por você. Eu, como devoto de São Judas Tadeu, apresento também as suas intenções. Quero rezar com você, quero rezar por você. E você que enviou todos os seus pedidos de todas as partes do nosso imenso Brasil, aqui está, sendo colocado agora aos pés de São Judas Tadeu, toda a sua família, todas as suas intenções. Peçamos a poderosa intercessão do glorioso apóstolo São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, rogai por nós! E olha a responsabilidade do Padre Cleber, que missão importante, trazer os nomes de cada devoto de São Judas Tadeu, aqui nesse Santuário, e colocar agora, para ser queimadas as intenções, os pedidos que sobem ao céu como fumaça ao coração de Deus, pelas mãos do apóstolo, o glorioso apóstolo São Judas Tadeu. O Padre vai colocar aqui os nomes, e agora serão queimados, subindo assim ao céu, todas as suas intenções, todos os seus pedidos, todas as suas preces, o Brasil inteiro, sendo colocado agora sobre a poderosa intercessão do glorioso São Judas Tadeu. O Padre vai colocar aqui os nomes, e agora serão queimados,